Bom, agora a gente vai falar sobre uma parte importante do modelo relacional, que são as restrições de integridade. Então a gente vai começar falando do pressuposto do mundo fechado. Isso você vai ver que vai ser de vital importância quando a gente falar de modelos lógicos, porque inclusive a gente vai ter modelos que eles vão contra esse pressuposto. Mas o modelo relacional é de parte do pressuposto do mundo fechado. O que ele diz? Os únicos valores verdadeiros do universo são aqueles presentes no estado das relações. Então aquilo que se não estiver dentro de extensão das relações. Então são aqueles que... Aqui está até errado, né? Nossa, está muito errado. Eu não sei como essas letras sumiram. Então, esses são os fatos verdadeiros. E a gente vai entender o que isso significa. Essa questão do pressuposto do mundo fechado significa que eu posso determinar o que é certo e o que é errado. O que pode e o que não pode. E no caso do banco de dados, a gente faz, do modelo relacional, a gente faz isso através das restrições de integridades. Como é? As restrições de integridades vão ter que ser verdadeiras para cada instância do banco de dados. Está certo? Então eu tenho quatro tipos de restrição. De domínio, de chave, de integridade de entidades e de integridade referencial. Bom, vamos falar de restrições de domínio. Os valores dos atributos na restrição de domínio, eles devem ser atômicos. Certo? Então isso é uma restrição de domínio. Se você não fizer isso, você fere essa restrição de domínio. Certo? O valor do domínio tem que ser do domínio do atributo. E pode ser nulo se o atributo permitir. Porque eu posso definir que um atributo não permite nulo. Por exemplo, eu vou mostrar que uma chave primária não pode ser nula, senão você não consegue identificar unicamente uma tupra. Certo? Aí existe o que a gente chama de restrição de chave. Eu quero que vocês prestem atenção nisso, que a gente vai fazer um exercício sobre isso. O que é uma restrição de chave? A conceito de chave, ele é derivado daquele que a gente viu no modelo de entidade de relacionamento, mas ele é mais especificado aqui. O que é uma chave? Uma chave vai ser definida por um conjunto de atributos que vai identificar as tuplas. E também vai ser usado para estabelecer relacionamento entre tabelas. Está certo? Então, existe o conceito de superchave e o conceito de chave. O conceito de superchave é o de todos os atributos de uma relação. Desculpa. Uma superchave é um conjunto de atributos de uma relação. Então, eu vou pegar um conjunto de atributos e vou dizer que essa é uma superchave. De tal maneira que não há duas tuplas em uma relação com a mesma superchave. Certo? Então, para eu pegar um conjunto de atributos e dizer que eles são uma superchave, significa que eu não posso ter duas tuplas que tenham os mesmos valores para aquela superchave. Tudo bem? Se eu conseguir garantir isso, ela é uma superchave. Se eu não conseguir garantir isso, ela não é uma superchave. Certo? E o que é uma chave? Uma chave é uma superchave que atende à condição mínima. O que é a condição mínima? A condição mínima diz que... Deixa eu dar uma reduzida aqui. A condição mínima diz que... Se qualquer atributo for removido, ela deixa de ser uma superchave. Certo? O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que uma chave é um tipo de superchave que tem um mínimo de atributos necessários e suficientes, vamos dizer assim, para que... Suficiente, eu diria. Para que ele seja único. Ou seja, como é o mínimo, se eu tirar algum atributo da condição da superchave, ela deixa de ser único e deixa de ser chave. Todo mundo entendeu? Entenderam ou não? Então vamos pensar o seguinte. Nessa tabela, ISBN é uma superchave? É ou não é? É uma superchave. Sim. Ela é única. A autora é uma superchave? Não. Não. Não é uma superchave porque tem mais de uma dupla com o mesmo autor. Título, autor e ano são uma superchave? São uma superchave. São uma chave? O que vocês acham? É uma chave? Eles compõem uma chave? Por que não? Eu posso tirar o ano. Então ela não é uma chave. Porque se eu tirar o ano, ela continua sendo mínima. Agora, se eu tirar o ano, ela passa a ser uma chave. Certo? Aí uma das chaves especiais se chama chave primária. Então, de todas as possíveis chaves que há numa relação, e eu posso ter mais de uma chave, eu vou escolher uma delas e essa é uma escolha que eu faço. E essa eu vou chamar de chave primária. A chave primária, ela vai identificar os valores que distinguem a dupla dentro da relação. Oi? Em caso de dois, o seu tio só ia ser uma superchave? Sim. É uma superchave? É uma superchave? É. É, esse é... Toda chave é uma superchave. Certo? Toda chave é uma superchave. Nem toda superchave é uma chave. Você entende isso? Tá? Então, o ISBN era uma chave e era uma superchave. Certo? Entendeu? Então, a gente vai escolher uma das possíveis chaves e essa escolha vai ser o que a gente vai chamar de chave primária. Tá? Por isso, uma chave, ela vai identificar a dupla de forma única. Tá certo? Só que essa escolha, ela vai ser importante quando a gente começar a relacionar tabelas. Porque a gente vai usar a chave primária para fazer relacionamento. Tá certo? E também porque a gente vai usar ela principalmente para várias operações do banco de dados, de indexação e de várias outras coisas. A chave primária, ela é identificada como sublinhado. Certo? Se você tiver mais de um atributo que faz parte da chave primária, você sublinha todos os atributos que fazem parte da chave primária. Então, por exemplo, o ISBN é uma chave primária aí. Então, você sublinha o ISBN para indicar que ele é a chave primária. O código de uma estante é a chave primária. Aí, você sublinha o código. Tá certo? Esse exercício, agora, eu quero que vocês me digam o seguinte. Eu quero que vocês listem todas as chaves e superchaves da relação. O que eu quero que vocês considerem, certo? É que esses são todos os possíveis valores. Então, vocês não vão considerar os valores hipotéticos do domínio. Imagine que tudo o que a relação tem e vai sempre ter é isso aí. Esse é o... Senão, vocês não vão conseguir responder a questão. Aí, considerando isso, eu quero que vocês livem, se tem todas, a partir só do entendimento dos dados, todas as chaves e superchaves. Então, a decisão de que se o valor pode ser duplo ou duplicado ou não é se aparecer na relação o valor duas vezes. Senão, ele não pode ser... Essa vai ser a decisão. Então, vamos lá. Quem é que vocês acham que são chaves, superchaves aí? Me diz. Quem é que é superchave aí? Deixa eu ver se eu tenho a resposta aqui. Não, não tenho. Eu vou mostrar isso, eu vou discutir isso na próxima aula, porque aí eu quero ver se eu termino o assunto. Mas eu quero que vocês façam esse outro exercício agora. Respondam essa pergunta. Pensem sobre ela. Ela não é uma pergunta trivial. As informações contidas na relação em questão são suficientes para determinar uma chave primária? Justifique. Fizeram essa? Terceira pergunta que eu quero que vocês façam agora é... Uma relação sempre terá uma chave? Justifique. Essa de todas é a mais cabulosa. Se uma relação sempre terá uma chave. Certo? Pensa aí. Então, vamos lá. Integridade de entidades. O valor da chave primária não pode ser nulo. Certo? Esse exercício que a gente fez agora, a gente vai resolver na próxima aula, que aí já vai servir como uma revisão. Uma revisão. Então, a integridade da entidade diz o seguinte. A chave primária não pode ter valor nulo. Tá? Então, a integridade de entidade e integridade de chave se aplicam a relações individuais. Certo? Ou seja, essas duas integridades estão ligadas ao fato de quando você só tem uma relação. Então, tá certo? Então, a gente tem... A gente vê... Aí a gente vai juntar o conceito de que a ideia de banco de dados relacional. O que é um banco de dados relacional? Agora eu vou pegar a ideia de relação separada e eu vou imaginar uma coisa maior que eu vou chamar de banco de dados. Tá certo? Então, o banco de dados relacional vai ser um conjunto de esquemas, certo? Vários esquemas. E um conjunto de restrições de integridade. Foram essas que a gente viu. E mais algumas que a gente ainda vai ver. E o estado do banco de dados vai ser o conjunto de todos os estados de todas as relações. Tá? Onde Rizinho é uma instância de Rzão I. Né? E Rizinho tem que satisfazer as restrições de integridade. Que a gente viu. Certo? Aí agora, a gente vai ter que... Vai estudar um conceito... Deixa eu... Vai estudar um conceito... Obrigado.